Jornal da Manhã. Ministros da Casa Civil, da Defesa e do Meio Ambiente Estão em Manaus para reunião com governadores da região. Na pauta o combate a queimadas e propostas para o desenvolvimento sustentável da Amazônia. Ministério Público quer mais agilidade na divulgação de dados sobre queimadas no estado. Setembro começa com quase mil focos de queimadas na Amazônia segundo o INPE. É que corta mais cinco vírgula seis mil bolsas da Capes para a pós-graduação. Recão Dorian deixa cinco mortos nas Bahamas e se aproxima dos Estados Unidos. Atentado Talibã em Cabu mata dezesseis e fere cento e dezenove pessoas. Almeiras demite Felipão e Mano Menezes deve ser o novo técnico. A caminho da série B. Havaí derrota o Fluminense do Maracanã e chega a primeira vitória no Brasileirão. Detento do semiaberto é morto e comerciante fica ferido durante tiroteio no centro de Manaus. Outro detento é espancado até a morte por colega de cela no compadre. Motoqueiro morre em colisão com poste no Dom Pedro. Choque de carro com carrito e deixam morto e quatro feridos na zona sul da cidade. O Jornal da Manhã sessenta anos no ar começa agora. Cinco horas e quarenta e oito minutos emissoras que retransmitem o Jornal da Manhã em todo o estado. Panorama FM Itacoatiara. Rádio Web mais top no Careiro. Rádio FM Nova Beruri em Beruri. Alternativa em Alvarãs. Boiona Boa Vista do Ramos. Nova FM Nova Olinda do Norte. Rio Madeira de Manicoré. Palmeira FM Manacapuru. Nova Luz FM em Canutama. Vale do Rio Madeira em Humaitá. Anamã FM em Anamã. Marã FM em Marã. Caboclo FM em Altazes. Orucará FM em Urucará. Comunitária de Urucurituba. Açaí FM Codajás. Rádio Santo Antônio FM em Borba. Orucurituba FM em Urucurituba. Opanho e você em Boca do Ar. Opanha e Anuri FM em Anuri. Apuí FM em Apuí. Tucumã FM Nova Ipua. Rádio Alternativa Aldeia Tucuxi Distrito de Sampaio em Altazes. Cinco quarenta e nove. Se é machete. Se é machete. Você ouve aqui. Jornal da Manhã. Rádio Difusora. Previsão do tempo. O Instituto Nacional de Meteorologia e o Climatempo estão prevendo muito mais calor para hoje em Manaus. Trinta e seis graus. Vinte e sete graus no momento aqui no sítio histórico da cidade. De novo o Climatempo fala na probabilidade de oitenta por cento para chover quinze milímetros. A umidade do ar é de oitenta por cento e os ventos estão calmos com oito quilômetros hora de velocidade. Terça-feira três de setembro. Centos e quarenta e seis dias do ano e faltam cento e dezenove para terminar dois mil e dezenove. Dia de São Gregório Magno. É também o dia do biólogo, dia do guarda civil e o dia das organizações populares. A vazante do Rio Negro já chegou a três metros e vinte centímetros. Na leitura de ontem havia baixado nove centímetros. O zero ponto Zé Eduardo Gomes e o militar de ponta pelada estão abertos para pousos e decolagens. Datas e fatos. Registros da história. Mil novecentos e oitenta e um instituída pelas Nações Unidas a convenção sobre a eliminação de todas as formas de discriminação contra as mulheres uma declaração internacional de direitos das mulheres. Veio novecentos e oitenta e nove o voo Varig dois cinco quatro faz um pouso forçado sobre uma região de selva localizada a sessenta quilômetros ao norte de São Juliá do Xingu no Mato Grosso ainda com essa de falta de combustível doze passageiros morrem. Dois mil e quatro termina o cerco a escola de Beslan na República Russa do sete do norte com pelo menos trezentos e trinta e quatro mortos a maioria crianças. Dois mil e dezessete Coreia do Norte conduz seu sexto e mais mais poderoso teste nuclear. Cinco horas e cinquenta minutos. Local. Local. Sejam bem-vindos ao Jornal da Manhã. Bom dia Eduardo. Bom dia Paulo. Bom dia Alsona Prasta Itamar Jardina. Os feriados da elevação do Amazonas a categoria de província nesta quinta-feira independência do Brasil no sábado e ponto facultativo decretado pelo governo do estado na sexta-feira alguns dos serviços e atendimentos terão horário diferenciado. As vinte e seis unidade de urgência e emergência da rede estadual de saúde em Ibanás funcionarão normalmente em plantão de vinte e quatro horas entre os dias cinco e oito de setembro. Nas unidades que atendem serviços ambulatoriais agendados como centro de atenção a melhor idade o CAIM e centro de atenção integral a criança CAIC policlínicas e hospitais das fundações não haverá atendimento externo no feriado prolongado. A Secretaria de Estado de Educação informa que a partir do dia cinco de setembro não haverá expediente nas escolas da rede pública do estado. E até comércio informou que o horário de funcionamento do comércio varejista e atacadista de Manaus nos feriados da quinta e no sábado o comércio da região central vai funcionar de nove às treze horas. Os shoppings abrirão suas praças de alimentação às doze horas. Alberto Pelegrini, bom dia. Bom dia, bom dia, Paulo Guerra, bom dia Eduardo Silva, bom dia ouvinte do Jornal da Manhã. Pelegrini, os ouvintes do Novo Remanso estão reclamando que é mais de vinte dias estão sem internet da operadora vivo naquela região, pode Pelegrini? Não pode Paulo, o pessoal fica, né, sem a sem a conexão, fica eh impossibilitado de ficar, né, Paulo, eh em contato com as pessoas que ficam, que moram mais longe ou também as pessoas que ficam aí também, até mesmo na comunidade, né, Paulo? A situação fica bem difícil, a gente pede aí, né, a operadora que com certeza eh conserte essa situação o mais rápido possível. Pelegrini, aplicativo humano, vamos a ele, gostaríamos que você nos desse o prazer de visitar Nova Irão, a tua audiência é grande aqui, é pra você, Humberto Lima, Pelegrini, quer que você vá visitar Novo Ayrão? Faça isso. Pois é, Paulo, a gente vai até ali na estrada, né, eu já fui lá, inclusive você também já foi ali no Cirandeira Bela, né, até onde nós já conseguimos ir, mas com certeza iremos visitar Novo Ayrão, já fui muito a Manacapuru, a Iranduba, as comunidades de Manacapuru, sempre o a convite de Beto D'Angelo, eu vou nas comunidades, Paulo, a nossa audiência é muito grande, como lá no Supiar, no Pesqueiro e outras comunidades lá, como Arapapá, como e as outras comunidades lá do município de Manacapuru. Pois é, em Nova Irã eu já estive lá, mas como ninguém me conhece, Pelegrini, as pessoas querem que você vá até lá fazer uma visita. Vamos lá, Paulo. Pois é, Pelegrini. E o trânsito nesse instante, como é que está, Alberto? Paulo, o trânsito já oferece uma movimentação bem intensa, né, Paulo Guerra, principalmente na área da zona norte, zona leste, de onde sai o maior número de trabalhadores para o distrito industrial. Com isso, o transporte que leva e traz esse trabalhador, já deixa as principais vias da zona norte e leste bem movimentadas, como é o caso da Avenida Grande Circular, da Avenida Noel Núcleos e Camapuã, Paulo, que recebe um grande número de veículos, veículos pesados, logo no começo da manhã e final da madrugada. E o transporte de massa também conhecido como ônibus, Pelegrini? Tranquilo, Paulo Guerra, o rodoviário, sim, o alternativo, a situação continua, Paulo Guerra é o jogo de empurra, empurra, é barrigada pra cá, é barrigada pra lá e na semana passada o transporte alternativo estava com seu pagamento atrasado por parte do Sinetran. A prefeitura interveio, eu conversava com o Batata, que é o líder do dos alternativos, o Barley Batata, que é dono de cooperativa, ele conversava comigo, o Paulo Guerra, agora há pouco que me dizia que o pagamento previsto para a última sexta-feira não caiu. Chegou a segunda-feira também, nada foi dito e hoje, mais uma vez, uma comissão formada por motoristas, por cooperados do transporte alternativo, virão até a prefeitura municipal de Manaus, conversar com o secretário Carijó, tentar conversar com o prefeito Arthur Neto, a fim de que evite, Paulo Guerra, uma manifestação, uma paralisação do transporte, consequentemente, a grande circular rotatória do produtor estariam parados nos próximas, nas próximas horas, nos próximos dias, caso não haja esse pagamento por parte do Sinetran. Isso é uma verdadeira novela, é a novela mais longa que existe na atualidade, não é, Peregrino? Pois é, Paulo, e o detalhe que o pagamento, né, esse dinheiro já é retido no Sinetran, o usuário paga pela passagem na bilhetagem eletrônica, esse dinheiro cai no Sinetran, é só pra repassar toda quarta-feira, ou seja, o dinheiro cai na conta do Sinetran e não é repassado ao pessoal dos transportes alternativos. Briga numa cela do Compagio, o que aconteceu, Peregrino? O detento acabou morrendo, Paulo Guerra, ele morreu dentro das dependências do Compagio, e foi por agressão física, não havia nenhuma perfuração no corpo, nem por bala, nem por faca, ou por qualquer outro tipo de objeto, eh, ponte agudo, ou cortante, Paulo, ele foi morto mesmo, eh, a chutes, socos e pontapé. Peregrino, um detento do Semiaberto, ele ia fazer uma manutenção na tornozeleira eletrônica e estava se preparando pra isso, quando de repente apareceu, eh, matadores, os matadores em um carro preto, eh, e o executaram, ele tentou correr e ficou próximo a um comércio e o comerciante também foi ferido, Peregrino, ele morreu lá no local. Pois é, Paulo, o detento morreu, o dono do estabelecimento levou um tiro na perna e foi encaminhado rapidamente ao pronto-socorro, onde está internado até o presente momento, porém, não corre risco de morte. Já o detento acabou morrendo na hora. A polícia já trabalha, Paulo, com principal linha de investigação, o acesso de contas. Sem dúvida alguma, Peregrino, os caras foram para matá-lo. E assim o fizeram, Paulo Guerra, foi muita bala, foi muito tiro, ele foi lá dar um grau lá na no Wi-Fi, né, na torno do livro eletrônico dele e acabou morrendo. Pois é, Peregrino, e esses acertos de conta acontecem todas as semanas, não é, Peregrino? É, o grande, Paulo, o acerto de contas é o principal motivo das mortes na cidade de Manaus. Chega a bater os noventa por cento. Os crimes relacionados no final de semana, Paulo, foram todos aí relacionados com o tráfico de drogas, todos no final de semana. E já no começo da semana, já temos aí também, Paulo, essa questão aí logo na segunda-feira, esse, né, detento do semiaberto usando tornozeleira que acabou sendo assassinado no centro. Alta velocidade, motoqueiro se desequilibrou, bateu no poste e morreu na hora, né, Peregrino, lá no Dom Pedro? Estourou a cabeça, Paulo Guerra, noite de ontem, velocidade, imprudência e um motoqueiro morto. Ele perdeu o equilíbrio da moto, como você bem colocou, Paulo, você que já foi um grande motoqueiro, ele perdeu o controle de sua motocicleta, bateu na sarjeta e acabou estourando a cabeça no poste. Você tá me confundindo, Peregrino, e quem anda de motocicleta aqui é o Itamar Jardina, que é o nosso solo pastor. Ah, é, eu pensei que aquela moto era tua, Paulo. Não, é não. Eh, Peregrino, choque de carro com carreta, deixou um morto e quatro pessoas feridas, tinha uma criança também dentro do carro, Peregrino, na zona sul da cidade, lá na Rodrigo Otávio, e foi imprudência por parte do motorista, eh, do carro pequeno, né, Peregrino? Pois é, Paulo, já tá chegando a essa conclusão que fim, né? E foi um grande acidente, Paulo, uma rotatória da Suprama ficou completamente parada, a zona sul da cidade com o trânsito todo comprometido e essa tragédia, né, com morte, né, o congestionamento não é nada frente a essas mortes, essas pessoas feridas, eh, nesse acidente. Pra você ter uma ideia, Paulo, a criança que foi ferida continua internada no pronto-socorro Joãozinho e o motorista do carro pequeno, que é pai dessa criança, acabou morrendo e a movimentação Paulo Guerra foi das maiores e outras pessoas também ficaram feridas nesse acidente. Pois é, o corpo dele foi retirado entre as ferragens, né, Peregrino, e custou pra fazer esse resgate. Pois é, o corpo de bombeiro teve que ser acionado e com muita habilidade, com muito estudo lá da situação pra retirar a criança ainda com vida e o pai que já, infelizmente, já tinha morrido, Paulo, mas usaram aquelas ferras pra ferrar a ferragem do carro, foi um trabalho muito minucioso, muito cuidadoso e demorado por parte do corpo de bombeiro. E os alicates de pressão, obviamente, né, Peregrino? Isso, Paulo, aquele alicate de corta-pé, língua de fuxiqueiro, não foi fácil, ah, o trabalho do corpo de bombeiro, a gente tem que exaltar aí que chegou rápido ao local e agiu com muita precisão. Tá bom, Peregrino, até daqui a pouco. Quando voltaremos com essas e outras informações. Paulo Guerra. Oportunidade de empregos. A Secretaria de Estado do Trabalho Central e por meio da do Sistema Nacional de Emprego, o Cine M, divulga vinte e nove vagas de emprego para esta terça-feira. Os interessados devem comparecer na sede da Cetrabe, localizada na Galeria Mais, na Avenida de João Batista, entre o Amazonas Shopping e o Manaus Plaza Shop. O Cine Manaus oferece a partir das oito horas, das oito horas da manhã de hoje, quarenta e oito vagas de emprego nos postos da Avenida Constantino Nery, no São Geraldo e do Shopping Felipe Dão, na Avenida Camapuano, Jorge Teixeira. Há vagas para candidatos com ensino fundamental, médio e superior. Quem retransmite o jornal da manhã? Web Rádio Circuito FM, show dos bairros e alternativa da Assembleia de Deus em Altazes. Vais seis irmãos no porto de São Raimundo. Vais da Assembleia de Deus no Caldeirão. Vais da Liberdade Ibiramanos, Boa Vista do Ramos. Voz Ariaú. Voz Cabocla, Vila Rica de Caviana. Beruri Josivan em Beruri. Rádio Web Mais Top no Carinho. Voz Web Rádio em Maués. Voz da Esperança em Acajatuba. Comunitária da Colônia Antônio Aleixo. Portal Iamundá ponto web Rádio. Comunitária Nossa Senhora do Carmo na Vila do Jacaré. Voz Amiga do Lago do Limão. Cultura no repartimento do Tudué. Big Bom em Iranduba. Comunitária em Anguera, Foz do Canumã, Distrito de Borba. Seis horas um minuto. O tempo é bom em Manaus, a temperatura elevada vinte e sete graus. O comitê gestor de prevenção ao suicídio da Secretaria de Estado de Saúde organizou uma série de atividades como palestras e rodas de conversa para sensibilizar e conscientizar a população durante a campanha setembro amarelo de prevenção ao suicídio. Nesta terça-feira a programação acontece nas escolas com uma videoconferência. Temos informações lá de Mana Capuru, José Alberto Zeguidegui. Muito bem, Paulo Guerra. Com relação a nossa matéria de ontem, falando da inauguração do posto do Detran e a vinda do governador Wilson Lima Manacapuru, a assessoria de imprensa do Detran nos enviou uma nota informando que, ah, informando do cancelamento da vida do governador e do adiamento da inauguração. Ainda sem data marcada. Bem, Paulo, depois das três noites de apresentação das tiranas de Manacapuru, ontem foi realizado no Parque do Engar, por ação do resultado do vigésimo terceiro festival. Então, venceu a que melhor se aposentou na visão dos jurados. A tradicional é a campeã do festival dois mil e dezenove com duzentos e dezessete vírgula sete pontos, deixando em segundo lugar a Matizada com duzentos e dezesseis vírgula seis pontos e a Guerreiros Moura em terceiro lugar com quatrocentos e sete vírgula três pontos. Após a apuração, o presidente da agremiação vencedora, Magal Piero, falou da grande, do a grande conquista. É na dificuldade que nós mostramos o que nós somos capazes. Então, momento nenhum deixei os meus tirandeiros, os meus prestadores de serviço desanimados, convencer com eles e caiu fruto, né? E chegou em dois mil ezenove, eu tô sonhando, tido que eu primeiramente agradeço a Deus, a minha diretoria, meus tirandeiros e todos que contribuíram pra que esse título vinheta. Esse é o quinto título conquistado pela agremiação desde sua fundação. O último título da tradicional foi em dois mil e dezesseis, quando a comissão jogadora resolveu premiar as três cirandas como vencedoras do festival daquele ano. Em tempo, acontece logo mais na comunidade Bela Vista, o desfile cívico da escola municipal Ezequiel Ruiz, a diretora Rosângela, convida a todos da comunidade a participar do grandioso evento que será realizado a partir das dezessete horas. Amanhã, dia quatro, aqui na sede do município, será o desfile das escolas do município e no dia cinco, desfilam as escolas estaduais. De Maracapuru, Zeg Deg, para o Jornal da Manhã. Seis horas e seis minutos em Manaus. Nesta terça-feira, às nove horas, no município de Iranduba, o fundo de promoção social e erradicação da pobreza do governo do estado, entregará equipamentos agrícolas no valor de quinhentos e quarenta e dois mil setecentos e trinta e três reais e cinquenta centavos para três associações do setor primário no município. Os momentos têm o objetivo de agilizar o escoamento da produção dos agricultores daquela região. Eu gostei do detalhe dos cinquenta centavos. A Universidade do Estado do Amazonas informa que foi prorrogado o prazo para pagamento do boleto bancário do vestibular dois mil e dezenove, acesso dois mil e vinte do sistema de ingressos seriados CIS. O processo poderá serizado até esta terça-feira até hoje, portanto, no horário de expediente bancário. O Tribunal Regional do Trabalho da décima primeira região Amazonas e Roraima realizará no dia vinte e deste mês, às nove e meia da manhã, leilão de bens móveis e imóveis penhorados, cujo total de avaliação supera quatro milhões de reais. Ao todo serão melhorados quinze bens com desaque para dois imóveis, um localizado na BR um sete quatro, cuja avaliação é de dois milhões e outro localizado em Boa Vista, Roraima, avaliado em novecentos e cinquenta mil. Além disso, também estarão disponíveis uma balsa, um aporador, espelhado, churrasqueira, gás, elevadores e até um lote com vinte e cinco camas e colchões. O valor arrecadado será utilizado para o pagamento de dívidas trabalhistas em processos que tramitam no TRT onze e que já estão na fase de execução, isto é, quando já houve condenação, mas o devedor não cumpriu a decisão judicial. O Ministério Público Federal do Amazonas e a Universidade Federal celebraram um acordo de cooperação técnica com o objetivo de articular e implementar ações conjuntas para conscientizar e resguardar os direitos das mulheres no contexto do pré-natal, pré-parto, parto e pós-parto. A iniciativa visa garantir a educação em direitos humanos dos profissionais que atendem nos serviços de saúde ao combate a atos categorizados como fisicamente ou psicologicamente violentos que maculem o processo de nascimento. A parceria entre as instituições compreende uma série de ações direcionadas para capacitação e conscientização de acadêmicos e docentes da UFAM, além de atividades direcionadas ao público externo. O Fundo de Promoção Social e Erradicação da Pobreza FPS informou ontem que as inscrições para a seleção de organizações da sociedade civil foram prorrogadas para o dia e para até o dia nove deste mês de setembro. As propostas deverão ser empregues nos horários de oito às doze de três às dezessete horas na recepção da FPS localizada na sede do governo. Confira a hora. seis horas nove minutos. Uma semana após o juiz da terceira vara federal civil no Amazonas Ricardo Salles determinar a liberação do aparelho de braquiterapia que estava parado na alfândega há dois meses o equipamento chegou finalmente a Fundação Centro de Controle de Oncologia do Estado do Amazonas nessa segunda-feira. Com a decisão judicial o aparelho poderá ser instalado beneficiando em torno de cinquenta pacientes por semana. Verdadeiro absurdo. Mais um final de semana que o Bradesco deixou a população de Itacoatiara sem dinheiro sofrendo muito com a falta de compromisso da agência bancária com seus clientes. Maioria de servidores públicos sem contar com os muitos turistas que chegam a cidade para participar do festival de música da canção de Itacoatiara o Fecani. A denúncia do deputado Cabo Maciel. Indignado com o péssimo serviço prestado pelo Bradesco aos correntistas itacoatiarenses Cabo Maciel disse que formalizará a denúncia ao Banco Central, Ministério Público do Estado e ao Procon. Ontem as reclamações eram muitas contra outras agências bancárias do interior do estado. E aqui em Manaus no Santander de Silves apenas um caixa para atender centenas de correntistas, pessoas que estavam no banco e a direção do banco diz que aquilo era normalíssimo. Seis horas e dez minutos. O Wilson Lima abre as comemorações da semana da pátria e do Amazonas e anuncia o nome de Vicente Nogueira para substituir Luiz Castro na Seduque. A reportagem é de Jota Raio. O governador Wilson Lima deu início na manhã de ontem na Ponta Negra a programação oficial da semana da pátria e do Amazonas dois mil e dezenove. Na ocasião o governador também anunciou o nome do novo titular da Secretaria de Estado de Educação Seduque professor Vicente Nogueira. Vicente Nogueira substitui o também professor Luiz Castro que deixou a pasta na última semana em razão de problemas de saúde. O professor Vicente Nogueira vai assumir a Secretaria Estadual de Educação essa semana ele começa a tomar pé das situações e aí na semana que vem um plano de trabalho deve ser apresentado. Segundo o Wilson Lima entre as prioridades de Vicente Nogueira na Seduque está a missão de solucionar o problema do transporte escolar. No momento em que nós assumimos o governo não havia nenhum plano de referência nenhum projeto referencial sobre o transporte escolar nós tivemos que georreferenciar todos esses trajetos principalmente no interior que é o mais preocupante nós já temos um processo pronto. Durante a solenidade de abertura da semana da pátria e do Amazonas o governador Wilson Lima ressaltou a importância do tema Amazônia soberania fraternidade e paz para o Amazonas. No momento em que a Amazônia mais uma vez é atenção do mundo inteiro infelizmente com notícias negativas com relação a questão das queimadas mas é importante ressaltar que se hoje nós temos o Amazonas com noventa por cento de suas florestas preservadas é resultado do esforço do nosso povo que teve que abrir mão de muita coisa e por isso ainda paga um preço muito alto. Daí a necessidade da gente fortalecer esse nosso sentimento de independência, do respeito aos nossos símbolos cívicos e desse comprometimento com o Brasil que o povo do Amazonas tem, esse comprometimento com a Amazônia e é também um momento de reflexão pra que o Brasil possa deixar claro e o mundo também qual é a importância da Amazônia de fato. Seis horas e treze minutos em Manaus moradores do Tanqueira do Neves estão reclamando que estão sem energia elétrica desde as dezessete horas de ontem. O Ministério Público do Amazonas informou nesta segunda-feira que pediu mais agilidade no repasse de informações sobre queimadas de órgãos públicos no estado. A medida ocorreu depois de uma visita à sede do Instituto de Proteção Ambiental do Amazonas, o IPAAM. O mês de agosto teve trinta mil novecentos e um focos de queimadas na no bioma Amazônia. Recorde para o mês foi batido em dois mil e cinco com sessenta e três mil setecentos e sessenta e quatro registros, mas o número não passava de vinte e dois mil desde dois mil e dez. Não bastam só as ações no campo administrativo. Nós precisamos intensificar a punição judicial dos responsáveis por essas queimadas e também pelo desmatamento. disse Lida Mária, procuradora-geral de justiça. Chegou ontem à tarde a Manaus, a comitiva interministerial que vai reunir com os governadores dos estados da Amazônia Ocidental, Acre, Amazonas, Rondônia e Roraima. A reunião será realizada logo mais às dez horas na sede do governo. Na comitiva estão os ministros da Casa Civil da Presidência, Onyx Lorenzoni, do Meio Ambiente, Ricardo Salles e da Defesa, a General do Exército, Fernando Azevedo e Silva. Também integram o grupo o secretário-geral da presidência Jorge Antônio de Oliveira, o presidente do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente dos Recursos Naturais Renováveis e Bama, Eduardo Fortunato Bim, o presidente da Fundação Nacional do Índio, FUNAI, Marcelo Augusto Xavier da Silva e o presidente do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária Incra, general de Exército João Carlos de Jesus Correia. Os governadores do Acre, Gladson Cameli, de Roraima, Antônio Denário e de Rondônia, Marcos Rocha confirmaram presença nesse encontro. A reunião em Manaus será para discutir medidas de combate a queimadas e propostas para o desenvolvimento sustentável da Amazônia. Os acontecimentos da noite, da madrugada, as primeiras notícias desta manhã com Alberto Pelegrini. Muito bem, muito bem, Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã, vamos começando a falar das ocorrências do pronto-socorro vinte e oito de agosto. Paulo Guerra e ouvintes, tranquilidade tomou conta do vinte e oito de agosto, agitou um pouquinho, era a boca da noite, quando vieram eh pessoas feridas de um acidente ocorrido na Rodrigo Otávio, onde uma pessoa também morreu no vinte e oito de agosto também deu entrada uma pessoa vítima de acidente de trânsito, uma queda de moto ocorrida no bairro de Cachoeirinha, uma pessoa deu entrada vítima de agressão física, um outro homem apanhou, apanhou amorros, chutes, socos e pontapés no bairro de Educandos, bastante ferido, ele dá uma entrada no pronto-socorro vinte e oito de agosto, era por volta de vinte e duas horas e trinta minutos, era noite de ontem, pronto-socorro João Lúcio, o gigante da zona leste da cidade, no gigante da zona leste deu entrada uma pessoa vítima de acidente de trânsito, também esse acidente lá da Rodrigo Otávio levou uma pessoa para o pronto-socorro João Lúcio, bastante ferido, ele rapidamente foi atendido e permanece internado, porém, não corre risco de morte desse acidente, também deu entrada no Joãozinho, uma criança vítima desse acidente, que estava dentro do carro, onde o pai da criança morreu e a criança ficou bem ferida e continua internada no pronto-socorro Joãozinho. Araújo. Pronto-socorro Platão Araújo. Paulo Guerra e ouvinte do Jornal do Manhã, pra quem não sabe, o Platão Araújo fica no coração da zona leste da cidade, mais precisamente na Avenida Grande Circular e no pronto-socorro o Platão Araújo. Olha a faca, olha a faca, olha a faca, olha a morte. O homem deu entrada com as vísceras expostas, ele levou uma facada na barriga e a bobosada estava pra fora, a bobosada estava aparecendo, ele deu entrada naquele momento no Bicodurubu já estava mais pra lá do que pra cá, mas devido a ação dos anjos da vida, os médicos, os enfermeiros e técnicos de enfermagem salvaram a vida desse homem que por pouco não parte desta para pior de polícia. Dois homens foram presos e capturados, linchados por populares. Ontem à tarde no conjunto Oswaldo Frota, a dupla estava assaltando, estava roubando de uma moto e segundo a polícia, a dupla assaltou um homem e levou a moto, uma moto modelo Bróis, no horário da tarde, estavam passeando na moto, estavam roubando, estavam procurando as vítimas, os dois foram capturados e agredidos por populares no local que chamaram a polícia, levaram a pisa, apanharam e não foi pouco. Conforme a rádio difusora já divulgava ontem em primeira mão no programa do garotinho Valdir Correia, o Valdir estava acomodando, estava comandando a audiência no seu horário, o garotinho estava disparado na frente na audiência, quando chegava a informação que a Secretaria de Segurança do Amazonas estava deflagrando naquele momento a operação exemplo, o garotinho trazer informação e o objetivo era cumprir mandados de busca e apreensão em nome de adolescente e suspeito de envolvimento em crime, a operação integrada pela polícia civil e militar cumpriu quarenta tinha o objetivo de cumprir, né? De cumprir quarenta e quatro mandados de prisão e cumpriu quinze, quinze foram levados para a delegacia. Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã, de agosto, aliás, de janeiro até agosto desse ano, já foram apreendidos um mil e dezenove adolescentes, sendo que destes novecentos e um eh são do sexo masculino, delegacia especializada em apuração aí de atos infracionais, fazendo grande trabalho e prendendo muitos bandidos, bandidos mirins chamados de adolescente infrator. assalto, assalto, Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã, o bandido João Lucas Vieira, de vinte e dois anos, foi preso, era por volta de dezessete horas e trinta minutos de ontem, ele assaltou uma casa lotérica localizada na rua Cremona, lá no bairro do Alvorada, a segunda polícia ele fez uma funcionária da loteria refém e chegou a atirar contra um cliente que tentou reagir a ação criminosa, a garota, a pessoa que estava sendo feita refém, conseguiu se livrar dos braços do homem, foi aí que a polícia prendeu esse bandido que estava aí ameaçando matar as pessoas, a polícia chegou junto e fez um grande trabalho, o cabo do ilho da companhia de operações especiais, o COI da polícia militar, estava presente no local e foi quem comandou as ações da polícia. É agora, as notícias do Instituto Médico Legal, saiba agora quem foi para a pedra durante a noite e madrugada e também no dia de ontem, atenção, um detento do semiaberto foi assassinado no centro da cidade, ele teria ido até a SEAP fazer uma manutenção no seu wi-fi do capeta, ou seja, tornozeleira eletrônica, quando de repente Paulo Guerra e ouvinte do Jornal da Manhã, depois que ele saiu conectado, a tornozeleira eletrônica é chamada de wi-fi porque tem conexão direta com o inferno e ontem Paulo Guerra, um desses usuários do wi-fi do capeta foi morto, ele percebeu, ele percebeu que chegava um carro preto, chegava um carro preto próximo dele, ele já estava desconfiado, tentou correr, mas os ocupantes do carro o, né, o alcançaram e dispararam um, dois, três, quatro balaços no corpo da vítima que não resistiu aos ferimentos outro detento morreu, só que esse não foi na rua, esse que morreu no centro da cidade morreu na rua, esse que morreu no compagem era detento, era detento do compagem, esse não saía, um detento foi morto por agressão física por colegas de cela, ele foi barbaramente assassinado a murros, chutes, socos, pontapéns e alguns bofetes, ele foi assassinado dentro da cela pelos próprios coleguinhas, que será que ele fez? Morreu dentro do compagem e não havia nenhuma perfuração no corpo, ele morreu, mas mesmo de tanta pancada, morreu por agressão física. Um grave acidente ocorrido na Rodrigo Otávio, nas proximidades da rotatória da suframa, deixou ontem a zona sul da cidade muito agitada, o acidente envolveu aí uma carreta, um carro pequeno, uma casa também foi atingida pela carreta, Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã, a movimentação foi das maiores, a carreta esmagou o carro, nesse carro havia um pai e um filho, uma criança e o pai dessa criança, infelizmente o homem que dirigiu o carro pequeno, que estava com o filho, acabou morrendo, a criança por muito pouco também não morreu, foi salva graças a habilidade dos homens do corpo de bombeiros, os homens que cerraram o carro para tirar as vítimas de dentro do veículo, muita habilidade, muita precisão, chegada rápida do corpo de bombeiro, fez com que essa criança tivesse sua vida salva, o homem que também estava dentro do carro, infelizmente, o a pancada foi muito forte, ele acabou morrendo e o carro também teve que ser todo cortado, eh, com muita habilidade por parte dos homens do corpo de bombeiros, a criança continua internada no pronto-socorro Joãozinho e o estado de saúde é estável, segundo as informações que obtivemos hoje pela manhã, pela madrugada, no pronto-socorro Joãozinho. morte no bairro do Dom Pedro, um motoqueiro em alta velocidade, pilotando seu cavalo do cão, e em alta velocidade, até que perdeu o controle de sua máquina, bateu com a moto na sajeta, e depois voou batendo de cabeça no porte, e morreu na hora, o acidente foi considerado gravíssimo, os homens da perícia técnica científica estiveram no local, o carro-tumba do Instituto Médico Legal, fez a remoção do corpo, e lá mesmo ontem, os primeiros procedimentos de perícia já foram feitos para apontar como, qual foi a causa, a alta velocidade, a imprudência, também fizeram parte desse mix, que levaram, a esse homem, a esse motoqueiro, a morte. O Instituto Médico Legal, realizou nas últimas vinte e quatro horas, cinquenta e seis exames de corpo de delito, e essas foram as notícias da noite e madrugada, a reportagem foi de Alberto Pelegrini, para o Jornal da Manhã. Pelegrini chega a informação de que aconteceu ainda pouco, um choque envolvendo duas motocicletas, imagine, duas motocicletas na Getúlio Vargas com Ramos Ferreira Pelegrini. Zé Paulo, vamos buscar a informação, se alguém tá ferido, ou se alguém morreu nesse acidente. Pois é, os motoqueiros segundo informações estão lá no chão e daqui a pouco teremos mais detalhes. Com certeza, Paulo Guerra e ouvintes estamos aí de sentinela para qualquer desgraça que venha a ocorrer na cidade. Você está de Atalaia, senhoria. Loteria. Aqui na concurso cinco mil e sessenta e dois, sortiu ontem à noite as dezenas zero sete. Zero nove. Vinte. Trinta e três. Repito, diga trinta e três e sessenta e um. Repetindo os números. Zero sete. Zero nove. Vinte. Trinta e três. E meia um. Ninguém acertou. E a estimativa de prêmio para o concurso de hoje é de trinta milhões de reais. A quadra saiu para duzentos e trinta e dois apostadores. Cada um vai receber cinco mil seiscentos e cinquenta e quatro reais e mais onze centavos. O alterno teve vinte mil cento e quarenta e uma apostas ganhadoras com premiação de noventa e sete reais e noventa e três centavos. E o Duque? O Duque teve quatrocentos e setenta e oito mil novecentos e noventa e oito apostas ganhadoras. O prêmio dois reais e vinte e seis centavos. Muita gente ruim de números. Seis horas e trinta e três minutos em Manaus. Esportes. Com a sua permanência no PSG cada vez mais concreta, Neymar se apresentou a seleção brasileira na tarde de ontem em Miami, onde os comandados de Tite se preparam para os amistosos contra Colômbia e Peru. Sem atuar desde o dia cinco de junho, quando sofreu a lesão ligamentar no tornozeiro direito que o tirou da Copa América, o astro brasileiro voltou a ser convocado pelo treinador da seleção. O alvo do Palmeiras para substituir Luiz Felipe Escolar e demitido ontem à noite, Emmanuel Menezes que recentemente deixou o Cruzeiro. As partes já estão em negociação e uma definição deve ocorrer nesta terça-feira. O Fluminense voltou a decepcionar sua torcida e deixou o campo muito vaiado ao ser derrotado pelo Havaí por um a zero em partida disputada ontem à noite em pleno Maracanã. Como já havia acontecido nos jogos contra o Goiás e o CSA, os tricolores desperdiçaram várias oportunidades para marcar e acabaram surpreendidos. Estão a caminho da série B. Foi a primeira vitória do Havaí no campeonato brasileiro. O resultado manteve o Fluminense na zona de rebaixamento. Onde vai continuar o time dirigido por Oswaldo de Oliveira que ainda não venceu desde que assumiu segue na décima oitava posição com doze pontos ganhos enquanto o Havaí segue na lanterna agora com dez pontos. E os jogos de hoje. Às vinte e uma horas pela Copa Verde jogam a Prédio Coelho e Clube do Remo. Às nove e quinze pelo Campeonato Brasileiro tem Vila Nova e Vitória. Brasil e Londrina. Jogo das vinte e uma e trinta. Criciúma e Ponte Preta. E a hora. Seis horas e trinta e quatro minutos. Últimas notícias. O dólar fechou ontem em alta no maior valor do ano. A moeda norte-americana subiu zero vírgula noventa e oito por cento a quatro e as dezoito e vinte e dois. Maior cotação desde o recorde histórico há quase um ano. O Ibovespa encerrou o pregão em queda de zero vírgula cinquenta por cento a cem mil seiscentos e vinte e cinco pontos. O Ministério da Economia informou nesta segunda-feira que as exportações brasileiras para a Argentina caíram quarenta vírgula quarenta e dois por cento em agosto deste ano na comparação com o mesmo mês do ano passado. Ao todo segundo governo o Brasil exportou em agosto o equivalente a setecentos e noventa e três milhões de dólares. No mesmo período de dois mil dezoito as exportações somaram um vírgula trinta e três bilhão de dólares. E saem hoje os dados de julho da indústria. Em junho a produção industrial brasileira registrou que era de zero vírgula seis por cento na comparação com maio segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística o IBGE. Foi o segundo mês seguido de comparação do setor. Em maio a indústria teve queda de zero vírgula um por cento. A coordenação de aperfeiçoamento de pessoal do nível superior CAPS anunciou nesta segunda-feira o corte de cinco mil seiscentas e treze bolsas de mestrado, doutorado e pós-doutorado no Brasil a partir deste mês. É o terceiro comunicado do tipo neste ano. Ao todo o CAPS já vai vai deixar de oferecer cerca de onze mil bolsas e não serão aceitos novos pesquisadores neste ano. O deputado Agnaldo Ribeiro, PP da Paraíba, relatou da reforma tributária da Câmara, antecipou que pode incluir no seu relatório a redução nos impostos pagos pelas empresas sobre a folha de pagamentos e alterações no imposto de renda. Em entrevista ao estado o relator defende que a desoneração da folha poderá ter o efeito de aumentar os salários no país. Hoje as empresas pagam vinte por cento sobre a folha de pagamento. A Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis informou ontem que a produção de petróleo e o gás natural aumentaram em julho em relação ao mês anterior e ao mesmo período do ano passado. A produção de petróleo foi de dois vírgula sete cento e setenta e cinco milhões de bairros por dia com aumento de oito vírgula cinco por cento a frente a junho e de sete vírgula oito por cento em comparação a julho de dois mil e dezoito. A China informou que está apresentando a Organização Mundial do Comércio uma queixa contra os Estados Unidos alegando que a última rodada de tarifas impostas por Washington é uma violação dos regulamentos internacionais no comércio. Manifestantes em Hong Kong continuam com seus pedidos por greve e que os alunos boicotem as aulas para mostrar resistência ao governo. Ao menos sessenta e uma mil pessoas afetadas pelo furacão Dorian nas Bahamas precisam de ajuda alimentar informou a ONU que espera autorização do governo para fazer uma avaliação no local. Em termo de coordenação a agência caribinha de gestão de emergências e desastres comanda a resposta humanitária declarou o porta-voz do escritório para a coordenação de assuntos humanitários da ONU em Genebra. O porta-voz do Programa Mundial de Alimentos Heavy Versus Excel afirmou que a agência da ONU calcula que quatorze mil pessoas precisam de ajuda alimentar na ilha Abacu e quarenta e sete mil na ilha Grande Bahama. Seis horas e quarenta minutos em Manaus um homem matou oito crianças e deixou duas feridas na entrada de uma escola na cidade de Enchi província de Hubei região central da China informou a polícia local hoje. O ataque aconteceu no primeiro dia do ano letivo. As primeiras informações indicam que o homem de cerca de quarenta anos utilizou uma faca para atingir as crianças. O suspeito foi preso e a polícia não confirmou as circunstâncias do ataque. O presidente Jair Bolsonaro deve assinar nesta semana a medida provisória que vai instituir a carteira digital do estudante. Batizada de MP da Liberdade Sudantil, a medida deve passar a oferecer uma nova modalidade de identificação estudantil em versão totalmente digitalizada. Ainda não há informações sobre esse novo documento substituirá as atuais carteiras de estudante. Atenção para esta informação. Os bancos não podem deixar de atender clientes presencialmente mesmo quando estiver disponível o aprendimento em outros canais. A determinação é do Banco Central que publicou ontem no Diário Oficial da União a Resolução de número quatro mil setecentos e quarenta e seis. Essa medida foi definida na reunião do Conselho Monetário Nacional do último dia vinte e nove. De acordo com uma resolução é vedado às instituições impedir o acesso, recusar, dificultar ou impor restrição ao atendimento presencial em suas dependências, inclusive em guichês de caixa a clientes ou usuários de produtos e de serviços, mesmo quando disponível o atendimento em outros canais. Muitas reclamações inclusive aqui através das redes sociais e no aplicativo humano de pessoas que reclamam que tentam depositar um mil reais e os caixas não querem atender e mandam direto para os terminais eletrônicos. Isso não pode mais acontecer. Isso é recorrente em todos os bancos e as reclamações são grandes por parte da população, principalmente aquelas que precisam utilizar o sistema bancário. O mês de setembro começou com novecentos e oitenta focos de queimadas no bioma Amazônia, de acordo com o sistema de monitoramento de focos ativos do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE. O dado se refere ao último domingo, dia primeiro e é o mais recente do programa queimadas do INPE que tem atualização diária. No primeiro dia do mês de setembro de dois mil e dezoito havia oitocentos e oitenta focos ativos. O ministro Luiz Edson Fachin do Supremo Tribunal Federal pediu nesta segunda-feira a Procuradoria Geral da República para se manifestar desde logo sobre um pedido de liberdade de anulação de condenações apresentado pela defesa do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva para Fachin o pedido tem relevância jurídica. É estranho, os advogados de Lula pediram a anulação das condenações após a segunda turma do STF derrubar a condenação do ex-presidente da Petrobras Aldemir Bendini. Na ocasião a maioria dos ministros entendeu que Bendini por ter sido delatado deveria apresentar as alegações finais depois dos delatores e não no mesmo prazo como havia determinado então juiz Sérgio Moro. Essa decisão da turma não anulou outros processos nos quais delatores e delatados tiveram o mesmo prazo para as alegações finais. Mas foi quem já decidiu submeter o tema a uma decisão do plenário do STF formado pelos onze ministros da corte. Ainda não há data definida para o julgamento. Outras notícias do mundo neste início de manhã. A data do julgamento de Khalid Sheikh Mohammed apontado como mentor dos ataques de onze de setembro nos Estados Unidos foi marcada. Ele e outros quatro suspeitos do atentado serão julgados por um tribunal militar na base americana de Guantanamo em Cuba a partir de onze de janeiro de dois mil e vinte e um. Eles são acusados de crimes de guerra incluindo terrorismo de assassinar quase três mil pessoas. O parlamento britânico volta hoje do recense deve haver manifestação contra a suspensão pedida pelo primeiro ministro Boris Johnson. Com a ajuda de conservadores rebeldes a casa pode aprovar a medida para que o primeiro peça a União Europeia para diário Brexit marcada para trinta e um de outubro. Se isso ocorrer é possível a convocação de eleições no Reino Unido. O furacão Dória atingiu as barramas e deixou cinco mortos segundo balanço divulgado pelo primeiro ministro Robert Mims na tarde dessa segunda-feira. A tempestade arrancou telhado, derrubou linhas de energia, inundou casas e agora se dirige a costa dos Estados Unidos, onde mais de um milhão de pessoas recebeu ordens de retirada. Agência Bahamas France noticiou no Twitter que um menino se afogou no norte das Bahamas a primeira morte registrada do Dorian naquele local. Estamos em meio a uma tragédia histórica de Semenes ao anunciar as mortes. Ele chegou a devastação de cem precedentes e extensas. As autoridades disseram que receberam um número grande de ligações de pessoas em casas inundadas. Uma estação de rádio recebeu mais de duas mil mensagens pedindo socorro incluindo relatos de um bebê de cinco meses preso sobre um telhado e um avô com seis netos que abriu um buraco no telhado para escapar das enchentes. Outros relatos envolvem um grupo de oito crianças e cinco adultos numa rodovia e dois abrigos contra tempestades que inundaram as mortes nas Bahamas ocorreram após uma morte anterior ter sido relacionada a tempestade em Porto Rico. Pelo menos vinte e uma pessoas ficaram feridas nas Bahamas e foram resgatadas por helicóptero disse o prêmio. O atentado suicida reivindicado pelos talibãs deixou dezesseis mortos e cento e dezenove feridos todos civis na noite desta segunda-feira no centro de Cabu. Pouco após o encontro entre o presidente afegão Ashraf Ghani e o enviado americano Zalmay Karilzat dedicado ao acordo de paz. Dezesseis mortos e cento e dezenove feridos no ataque da noite passada. A explosão foi causada por um trator carregado de explosivos informou o ministro do interior Nasrat Raimi nesta terça-feira. Cinco agressores foram mortos às operações de busca e resgate mantidas até cinco horas local disse destacou Raimi. A explosão aconteceu perto do complexo Green Village que abriga agências de ajuda humanitária e organizações internacionais e foi seguida de uma troca de tiros de uma segunda explosão em um poço de gasolina. A deflagração ocorreu enquanto a televisão afegã transmitiu uma entrevista feita com o enviado americano no qual mencionou um possível acordo de paz com os talibãs. O porta-voz dos talibãs Abirrulala Mojadid reivindicou a autoria do atentado segundo ele por um suicida e um comando. Destaques de capa dos principais jornais do país nesta terça-feira. Vamos começar com o Globo do Rio de Janeiro. O orçamento do governo para dois mil e vinte prevê mais de dois e meio bilhões de reais para fundo eleitoral. A Folha de São Paulo. Governo agora quer nova CPMF para combater desemprego entre jovens. O estado de São Paulo. MEC bloqueia mais verbas e corte já afeta onze vírgula oito mil bolsas de pós graduação. No Planalto Central na capital da república o Correio Brasiliense. Bolsonaro adianta a cirurgia para defender a Amazônia na ONU. O valor econômico. Lucro da caixa atinge três vírgula nove bilhões no segundo trimestre. Estado de Minas. Goleiro Fábio do Cruzeiro pode concorrer à Prefeitura de Belo Horizonte em dois mil e vinte. Jornal do Comércio no Recife. Huracão Dorian atinge as Bahamas e deixa rastro de mortos e feridos. Fortaleza Diário do Nordeste. Reprovação do governo Bolsonaro chega a treinta e oito por cento de data Folha. Porto Alegre zero hora. Dólar fecha na segunda maior cotação da história do real quatro e dezoito. As edições impressas locais. O centenário Jornal do Comércio. O Wilson Lima presta homenagem a Guilherme Luiz. Tem tempo. Ministros em Manaus para debater queimadas. A crítica. Amazônia em encontro em Manaus. Ministros discutem plano para a região. Estas foram as principais notícias de ontem e as primeiras de hoje. Termina aqui o Jornal da Manhã. Participaram desta edição reportagens José Alberto Zeguideg, J. Rai e Alberto Pellegrini. A operação de áudio foi de Itamar Jardina e Hamilton Cabral. A apresentação Eduardo Silva e Paulo Guerra. Próxima edição amanhã às cinco horas e quarenta e cinco minutos. Jornal da Manhã. Jornal da Manhã. Jornal da Manhã.